Convoca já! Ibanez, convoca já! Estamos aqui hoje no Hemocentro para um ato político e solidário de doação de sangue e em mais uma atividade que marca a campanha do Convoca já! Convoca já! Professores e orientadores educacionais da Secretaria de Estado do Distrito Federal. Para fazermos essa ação, que ela é muito importante também, visando também essa mobilização e mais outras mobilizações em prol da nossa nomeação. E hoje eu estou aqui na luta, junto com a Comissão e o Sindicato dos Professores, pela nossa nomeação. Não é fácil, foi uma luta para ser aprovado e agora temos que lutar pela nomeação. Convoca já! Convoca já! Convoca já! Convoca já!